Uma honra vestir a camisa do time, é a realização de um sonho. Você sabe o que é passar a vida inteira correndo atrás de um sonho? Tirar a senhora dessa vida, mãe. Não falei pra tu ter paciência? O cara é um dos maiores, se não o maior olheiro do Brasil. Domingos foi seu namorado de um jurador famoso. Na quarta divisão jogando e já tá pegando isso aí assim. Imagina na Europa. Vai dar certo esse jogo, esse olheiro vai te tirar daqui desse fim de mundo, cê vai ver. Uma das vezes que buscamos, eu creio que eu não lho encontrado, vale? Você é aquele frustrado, né? Jogadorzinho de merda. Eu acabei de preencher uma vaga que tava faltando, desculpa meu irmão. Alcançar o sucesso representava também cumprir a promessa que você tinha feito pra sua mãe, que você não conseguiu cumprir, infelizmente. Algum obstáculo desse, tirar vocês do caminho até o alvo, sempre vai ter uma segunda chance. Leonardo Silva, posso entrar? Brasileiros, não desistem nunca. Valeu.